O que acabou de chegar aqui no estúdio, Xbox Series X, e como prometido, vamos fazer um unboxing completo pra vocês acompanharem. Então fica ligado aí! Ó galera, tá aqui a caixinha, acabou de chegar no estúdio, a gente terminou a live de Assassin's Creed Valhalla há pouco, e chegou o nosso Xbox Series X. Deixa eu mostrar pra vocês aí, a Gabi vai dar um zoom aí pra vocês poderem conferir a caixa. Tá aí ó, a caixinha do Xbox Series X, um detalhezinho aqui da parte de cima, aquela que ficou famosa, que todo mundo gostou dos círculos ali, dos furinhos verdinhos. Tá aqui ó, detalhezinho do Series X. E aqui ó, esse é o grande diferencial desse console agora pra nova geração. 4K até 120 FPS, 1TB o SSD. Com esse SSD a gente espera agora os tempos de loading muito menores, é um dos grandes diferenciais dessa geração. E vamos dar uma conferida em toda a caixa aí pra vocês poderem dar uma olhada. Tá aqui as descrições, aqui do que que vem de capacidade de processamento desse console. extremamente poderoso, tô extremamente animado pra trazer conteúdo aqui do Series X pro canal. Aqui ó, fotinho dele em pézinho, que é a posição padrão dele, que a Microsoft apresentou assim. Apesar da gente poder colocar ele deitado, como vocês vão ver, o controle aqui. Aqui atrás ó. Está aquizinho do Halo, Power Your Dreams, ou Impulsione Seus Sonhos, alguma coisa assim. Aqui é o lema desse novo Xbox. E aqui do lado, detalhezinho dele igual também. Agora pra gente fazer esse unboxing, uma coisa que eu achei bem legal. Vocês vão ver aqui no detalhe ó. Ele vem com essas fitas aqui. E ele já tem ó, espacinho pra gente puxar. Já vamos até começar né? Vamos até começar, mostrar pra vocês. A gente tira. E é aquela fita que não rasga a caixa. Vamos combinar né? Isso aqui é um detalhe, mas pra quem gosta, quem é colecionador, é um detalhe que faz toda a diferença. A gente poder manter a caixa depois, sem ser a caixa rasgada né? Liga aí ó. Beleza, vem essas fitas aqui. Tem gente até que nem tira as fitas, deixa elas grudadas aqui. Porque ela já vem ó, uma parte aqui que não é grudada. Bem fácil de tirar. E não marca em absolutamente nada a caixa. Tá aqui ó. Olha só, que momento hein, que momento aqui do canal pô. Beleza. Ai, eu tô animado cara. Vou até, eu antes levantei aqui ó. E ele é pesado pra caramba cara. O console ele tem 4,5kg. Dá uns 4,4kg. Mas cara, a gente olha essa caixinha aqui e não imagina como ele é pesado né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos abrir ele. Eu já vi que ela abre assim. Deixa eu mostrar pra vocês aí o nosso console novo. Tá aí ó. E aí? Caraca, não tinha visto ainda, velho. Tá bonito demais. E olha essa caixinha ó. Vem esse material aqui. Que é uma espuma mais durinha viu. Não é um isopor não, é uma espuma durinha. E cara, alguém pediu aí em alguma rede social pra gente cheirar o console novo. E olha, a primeira coisa que quando eu abri vinha um cheirinho de novo assim. Um cheirinho gostoso mesmo. A galera comentou lá brincando. Mas ele tem um cheirinho bom mesmo de coisa nova. Um capricho da Microsoft aqui na caixa que eles mandaram né? Achei a caixa muito bem trabalhadinha. Olha as cores aqui do Xbox também. E tá aqui ele ó. Ele vem como se fosse num pedestal né cara? Todo um Aue aí que eles fizeram. Vamos tirar aqui então. Beleza. Cara, é pesadinho hein. É um chumbinho isso aqui. Beleza. Tá aqui ele. Ele vem como se fosse embalado pra presente. Vocês estão vendo que tem um tipo de um tecido em volta né? E aqui ó. Já veio dentro aqui um encarte. Que é tipo uma introdução que eu tô vendo aqui. Isso é explicando mais ou menos cada slot aqui do console pra que que serve. Dando algumas instruções aqui sobre o aplicativo. Tem um aplicativo do Xbox pra celular. A gente pode usar esse aplicativo pra fazer as primeiras configurações do console. Que eu achei bem legal. E aqui algumas instruções gerais sobre o controle né? A gente já vai ver o controle também. Deixar aqui do lado. Aqui ó. Já vi que veio uma caixinha adicional aqui. Acho que até dá pra tirar essa caixinha ó. A caixinha simples. Tá ela aí. Ó como é que veio. Vou mostrar tudo o que que veio na caixinha. Acho que já dá pra tirar essa daqui né? Por enquanto né? Ó. É que veio. Vou tirar aqui pra ficar mais fácil o vídeo. Vamos ver já direto aqui ó. Já vamos direto nessa parte. Que eu sei que a galera toda tá curiosa pra ver. O controle. Aí vem o simbolozinho do controle. Vamos embalar aqui. Olha só o controle novo. Do Series X. Deixa eu aqui pegar pra vocês. Vou até... Foi pertinho do rosto. Olha só. Primeira coisa que já dá pra sentir bastante Piu. Que a gente joga bastante com o controle do Xbox One. Que veio com o Xbox One X aqui. É que tem uma textura bem diferente aqui galera. Bem diferente mesmo. Não parece tanto olhando assim talvez. Mas a gente sente que tem um grip aqui diferente. Ele parece que prende mais assim quando a gente segura. Essa é a primeira sensação. É que na mesma hora. Ó. Aqui ó. A gente tem uma sensação um pouco diferente. Com o RB, o RT, o LB, o LT também. Mas de resto me parece mais ou menos a mesma sensação. Ele tem esse botãozinho aqui ó. Que dá pra ver ó. Esse é o botãozinho de compartilhar. Botãozinho share. Que é uma novidade. Deixa eu pegar ali os outros controles pra vocês terem uma ideia. Aqui os outros controles que a gente usa no Xbox One X. Vocês veem já a diferença. Dá pra ver o D-Pad aqui. Ele tem uma estrutura diferente. De resto, ele é bem parecido. Tem um botãozinho aqui diferente né. Mas já gostei bastante da pegada. Não me parece a parte que a Microsoft inovou mais, aparentemente né. Ele é um controle bem parecido, principalmente se a gente for ver o desenho dele né. É bem parecido. Aqui o cabo HDMI, HDMI 2.1 né. Tem uma maior capacidade de transferência de dados né. A gente tem até uma capacidade de 60 GB por segundo de dados, que é muito maior. Então permite a gente atingir futuramente novas resoluções também né. 8K, enfim né. Vai ter um bom potencial esse cabo aqui. E é o que possibilita a entrega do potencial máximo do Series X. Aqui o cabinho de força. E por último eu acho que vem o manual aqui. Manualzinho aqui. Ah não, aqui é aqueles textinhos de garantia né. Bom, vamos lá. Deixa eu tirar aqui da frente. Os cabos e o controle. E agora vamos para o console. Beleza, olha aqui ó. Vamos tirar aí. Já vamos abrir né. Vamos abrir. Ele tinha tipo uma fivelinha de papelão. Ok. Power Your Dreams. Está aqui. E vamos tirar esse, é tipo um tecido. Aqui ó. Esse aqui já é mais difícil de não rasgar né. Ok. Essa aqui dá para rasgar né. Esse aqui ó. Tecidinho mais descartável. Vamos lá então. Tchan tchan. Tchan tchan. Tchan tchan. Tá ele aqui ó. Olha como ele fica massa. Conforme tu mexe, ele some e desaparece o verde. Diz aí ó. Que a galera queria ver ó. Ai que legal. Deixa eu colocar ele primeiro na posição padrão. Que é essa posição aqui sugerida pela Microsoft. Ok. A gente já tem aqui ó. Botãozinho liga e desliga. É o próprio símbolo aqui do Xbox. Dá para ver aqui ó. Aqui que a galera pediu muito para olhar ó. É pintadinho ó. Não é luzinha. É um efeito pintado aqui nesses furinhos com esse verde. Ele dá justamente esse efeito legal que a galera gostou. Aqui o botãozinho de gestão. O espaço para colocar o disco. Aqui ó. Botãozinho para parear o controle. E qualquer outro dispositivo. O USB principal que a gente vai usar ali para colocar o controle. Para quem gosta de jogar com fio, com cabo né. Então vamos lá. Vamos mostrar aqui atrás o que que a gente tem aqui de slots. Dá uma virada nele. Aqui está atrás dele ó. Deixa eu virar aqui para vocês ó. Mais duas entradinhas USB. Para colocar dispositivos em geral. Tem aqui o cabinho Ethernet. Para quem vai fazer a conexão de internet pelo cabo de internet né. Um slot de armazenamento aqui de memória. Para colocar mais memória aqui no Xbox Series X. A entradinha HDMI. Para colocar o cabinho HDMI e o cabinho de força. Aqui ó. O que mais ó. Desse lado aqui. A gente vê os pezinhos ó. Para que? Os pezinhos para quem quer colocar ele deitado. Como é que ele fica deitado? Assim ó. Fica legal também né. Eu acho bem maneiro. Olha como é que ele fica assim ó. E na diagonal ó. Com a saída de ventilação aqui. E aqui ó. Para colocar CD e tudo. Eu acho que fica bem maneiro também. Mas. A Microsoft coloca sempre ele assim né. E desse lado aqui ó. Só um último detalhezinho. Simbolozinho do Xbox aqui. Tá vendo um entalhezinho. Maneiro demais né. Galera a gente vai instalar o Xbox Series X no nosso setup ali. Vocês vão acompanhar onde é que ele vai ficar. E aí a gente vai mostrar um pouquinho da interface também do console. Então bora lá. A pissar do Windows 9. Então bora lá ó. E aí Se inscreva. E aí galera, ligou aqui nosso Xbox Series X, vamos dar uma olhada aqui na interface, já vou mexer aqui no controle dele. Beleza, bem-vindo Bulldog Nerd Xbox, tá aí galera. Ó, já tá aí nossa gamertag aí, quem quiser já nos adiciona aí. Beleza. Vamos atualizar, ok? Atualiza aí. A gente teve que baixar um arquivinho aí de uns 500 mega agora no início, logo que a gente ligou. Tá atualizando. A gente vai fazer um corte aqui no vídeo e já vai mostrar quando terminar a atualização. Beleza, terminou a atualização aqui. Aí ó, você terminou de configurar o seu Xbox, hora da reprodução. Leve-me para a home. Aí galera, primeira vez que a gente tá vendo o dashboard aqui. Nosso painel de controle. Vamos aqui ó, ele é bem parecido em termos de interface com o do Xbox One. Tá aí ó. Game Pass, a lojinha, configurações. Tá aqui ó, a gente já conseguiu configurar ele a partir do celular e importar as configurações básicas a partir das configurações que a gente usava no Xbox One. Mas ó aqui ó, essa interface aqui é bem parecida. Vamos dar uma olhadinha na lojinha aqui ó. Vamos ver se mudou alguma coisa na interface da lojinha. Aí ó. Tá aqui. Ó só galera, eu mal aguento a hora de a gente trazer conteúdos já de Series X aqui para o canal. Ó só, do Game Pass. Se liga aí, agora o Game Pass tem o conteúdo da EA Play, né? O catálogo da EA já tá aqui no Game Pass também ó. A atualização nova aqui, a expansão do Destiny 2. Tá aqui ó galera, a interface do Xbox Series X para vocês aí. Em breve teremos lives aí com conteúdos de Series X aqui no Bulldog Nerd. Então fiquem ligados aí galera. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo de unboxing aqui. A gente quer trazer bastante conteúdo de Xbox Series X aqui no Bulldog Nerd. Então fiquem ligados aí no canal. E até a próxima! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti